Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre Mercado Livre, sobre como receber as vendas do Mercado Livre. Então, como eu falei pra vocês, eu montei uma lojinha lá no Mercado Livre, eu tô comprando algumas coisas da China e revendendo no Mercado Livre e tô fazendo uma renda extra com isso. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu recebo a grana do Mercado Livre? Como é que eu recebo o dinheiro das minhas vendas? Então tá, quando você anunciar no Mercado Livre, um produto de R$100, por exemplo, eles cobraram 18% do valor em comissão deles, você tem que receber R$82. A partir do momento que você enviou o produto, você fez a venda, você tem 24 horas pra enviar, a partir do momento que o cara recebeu, ele tem mais 7 dias pra se arrepender ou pra devolver o produto. Então, você só vai receber o valor que você vendeu o produto depois que o cara recebeu o produto e mais 7 dias. E aí, no oitavo dia, o Mercado Livre libera o dinheiro pra você, o dinheiro vai cair na sua conta do Mercado Pago. O Mercado Pago é como se fosse um banco digital, uma conta digital do Mercado Livre. Você pode deixar o dinheiro lá no Mercado Pago, vai render, se eu não me engano, 120% do CDI, se você deixar lá. Você pode usar um cartãozinho do Mercado Pago que eles vão enviar pra sua casa na função débito. Ou você pode simplesmente pegar e fazer um Pix dessa conta do Mercado Pago pra qualquer outra conta sua e usar esse dinheiro da maneira que você quiser. Então, é assim que você recebe o dinheiro das suas vendas do Mercado Livre. A partir do momento que você abre uma conta do Mercado Livre, você vai lá, baixa o aplicativo do Mercado Pago também, faz o seu cadastro, vai ficar vinculado a mesma coisa, mesma conta, e você vai passar a receber os seus valores pelo Mercado Pago. Beleza? Então, era essa a sua dúvida sobre o Mercado Livre. Eu vim aqui esclarecer pra você. Agora, pra gente finalizar o vídeo, quem acompanha o canal sabe, eu tô criando um curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos, sobre o mercado de cripto, e se você tem interesse nisso, se você quer conhecer mais sobre isso, eu tô deixando o link aqui na descrição do pré-lançamento do meu curso, você vai lá, vai fazer o cadastro, e eu vou te dar um desconto de 50% quando eu lançar o curso. Beleza? Então, era isso aí, era isso o nosso recadinho de hoje. Valeu, pesada! Tchau, tchau! Valeu!